Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vim trazer esse modelinho aqui, ó, opção parzinho. Ele está aqui aplicado na xuxinha, olha só que coisa mais linda, tá? Aplicação na xuxinha. Mas, você pode aplicar no bico de pato, se você quiser, tá? E ficou assim, ó, essa lindeza. Olha que coisa mais linda, gente. Eu fiz ele na opção parzinho, porque ele fica bem pequenininho, ó. Ele fica no tamanho de 7 cm, aproximadamente. Então, você pode fazer também individual, se você quiser. Ó, eu quero só mostrar a beleza da renda. Que coisa mais linda. Como ficou bem delicado. Vamos fazer agora no canal essa cor vermelha. Olha que luxo, gente. Imagina esse lacinho aqui na faixinha slim. Vai ficar muito lindo, né? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado mais dessa inspiração. Se gostou, deixa like. E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, eu vou usar aqui dois pedaços de renda. Olha só, a largura é de 38 mm. Tá vendo? São dois pedaços com 30 cm. Ó, 30, tá? Então, aqui, ó, essa renda, ela tem um lado certo. Que é um ladozinho que você percebe que ele é um pouquinho mais brilhoso nos detalhes. E do outro lado não tem, já fica diferente. Então, tem que prestar bem atenção se sua renda for assim, tá? Então, aqui, eu vou usar essa cola de silicone, ó. E vou passar aqui na lateral. Por quê? Porque eu gostei do efeito dessa forma, tá? Se você quiser fazer o alinhavo de um lado depois do outro, aí fica o seu critério, tá? Ó, vou passar a cola. Pronto, passei a cola. Agora, eu venho com o outro lado, ó. E vou colando aqui em cima. Assim. Fica só um pouquinho enjoadinho, porque a gente fica tocando na cola, né? Mas, dá certo, tá? Só tem que cuidar pra não manchar a renda. Dá a cola pegar somente aqui nessa partezinha. Ó, já estou aqui finalizando. Pronto. Coladinho. Nessa renda aqui, ó, deu um pouquinho de diferença. Então, eu vou cortar essa diferençazinha bem pouco. Pronto. Vejo o outro lado. O outro lado já está certo. Agora, o que é que eu vou fazer, ó? Viro aqui. E coloco aqui, ó. Um em cima do outro aqui, mais ou menos, um centímetro. Ó. Porque já aproveita e cola essa partezinha aqui. Vou esperar aqui secar só mais um pouquinho para a gente poder fazer o outro detalhe, tá? Pronto. Aí, secou só mais um pouco. Aqui já dá pra fazer, ó. A parte da emenda tá aqui, eu deixo aqui embaixo. E tento centralizar ela mais ou menos aqui no meio, tá? Pronto. Deixo assim. Agora, o que é que a gente vai fazer? O alinhado vai ser feito aqui à mão, tá? Se você quiser fazer com a própria agulha, dá também. Mas, fica um pouquinho mais choco, porque tem essas tramas aqui da renda que é bem aberta. Então, você faz assim, você faz um gominho, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Eu vou só voltar aqui novamente, ó. Porque eu quero que esse último aqui fique do mesmo jeitinho, ó. Ainda tá um pouquinho molhado. Um. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pronto. Os gominhos estão quase parecidos, tá vendo? Viro aqui. Ó, a parte de trás. Abro o meio, que é onde tá a emenda. Com cuidado, tá? E pego a xuxinha e coloco bem aqui, ó. Se você for fazer o alinhado, aí você tem que ter atenção para colocar a xuxinha, tá? Pra não deixar pra colar depois, porque senão o acabamento não fica legal, se você for colar a xuxinha depois. Pronto. Ó, organiza aqui tudo. Depois que eu fiz... Essa parte. Aí, pego linha e agulha, ó. Passo aqui por dentro da xuxinha. Ó, saiu aqui do outro lado e vou passar aqui por dentro, ó. Do nozinho. Pronto. Nessa parte aqui, aí você organiza para a linha não ficar só de um lado, tá? Pronto. Deu uma puxadinha. Agora, vamos dar aqui três voltinhas. Deixa eu ver aqui qual o lado melhor para dar. Que eu vou... Que vai ficar travado, ó. Aí, você dá aí as voltinhas que você quiser. Eu uso uma linha forte, tá? Aqui eu vou dar umas quatro voltinhas. Já foi duas. Agora, ó. Três. Quatro. Opa. E é batendo. Ó, vou dar aqui o nozinho aqui. Eu quero pegar só na linha, porque... Pra não acontecer de danificar a renda, tá? Ó, um nó. Vou dar outros. Dois. Três. Três. Pra gente sentir segurança aqui. Pronto. Ele fica todo torto, mas depois a gente arruma. A gente consegue organizar, tá? Ó. Que é normal. Olha só. E fica assim. Aí, aqui, para o acabamento do meio, eu vou usar um pedacinho. Vou usar aqui um pedacinho da própria renda. Deixa eu só arrumar aqui mais. Pronto. Ó, um pedacinho da própria renda, eu tirei aqui cinco... É, cinco centímetros. Eu vou só arrumar essa pontinha que tá um pouquinho maiorzinha. Pronto. Então, ó. Cinco centímetros. Aqui, da mesma forma, você vê o lado certo. É isso aqui. Aí, o que você faz? Você bota uma pontinha pra cá e a outra para lá. Aí, forma aqui, estilo uma fita. Tá vendo? Deixa mais ou menos na largura de um centímetro. Pronto. Segura assim, aí pega a cola. Passa aqui, ó. Só passando aqui dentro, já serve pra colar tudo. Porque ela é uma fita que tem as tramas abertas, né? Então, ó, vê que está igualzinho. Aí, coloca aqui a cola. Ok. Agora, vamos finalizar. Aí, você vem e coloca aqui já, ó. Por cima. Bem certinho aqui no meio. Não precisa esticar, nem apertar o meio, tá? Vira aqui, ó. E já vê que está tudo ok. Ainda vou precisar tirar um pouquinho. Ó, arruma tudo pra não ficar nada... Colado um por cima do outro. Cola essa pontinha. Segura um pouco. E aqui eu vou cortar um pouquinho. Assim, pronto. Aí, pronto. Passa a cola aqui, ó. Fechando. Aí, para finalizar, eu vou pegar... A etiqueta. Pra colocar aqui, ó. Nessa partezinha pra... Para não ficar assim, tá? Tá? Ó, coloca bem aqui. Se tiver fiaba, aí você vai tirando, limpando. Aonde dá pra limpar. Deixa eu ver se esse tamanho aqui fica bom ou precisa de outro. Não fica bom isso. Tá ótimo. Tá arrumadinho nessa chuchinha? Ó. Passa cola aqui. Depois, sai limpando um TFA, por... Raquel. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui com a tesoura. Pronto. 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 Prontinho. Depois eu limpo mais. Mas aí, na parte de baixo, fica assim. Viro aqui e dou uma arrumadinha. Ó. E fica assim, essa fofura. Só fica... O enjoado é só a cola, tá? Tanto a silicone como a... Na hora de finalizar, você tem que ter bastante cuidado. Porque trabalhando com renda, renda é coisa muito delicada, né? Então, ó, gente, esse é o resultado. Você pode aplicar na chuchinha, na faixinha. Fica lindo na faixinha, esse modelinho. Tá? No bico de pato, se você quiser. Que vai ficar perfeito também como parzinho. Tá? Aqui eu decidi colocar na chuchinha, porque eu tô fazendo alguns acessórios na chuchinha. Ó. Olha que fofura que fica. Fica muito fofo. E como eu falei, individual ou parzinho, eles vão ficar uma gracinha, tá? Ó. E se você quiser alinhavar essas duas partes aqui separadas, você também pode fazer dessa forma. Só que não vai dar esse efeito tipo cheinho. Ele vai ficar tipo como se tivesse mais maiorzinho e estilo separado. Ó o laranja. Que coisa mais fofa, gente. Então, é essa a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!